O Luzco Fusco O Luzco Fusco Com seus pezinhos de lar Que o pirilão vai brilhar Quer dizer que é o primeiro De noite a lembrar manhã Mágico já lhe chamaram e o encontraram Viri lá com o amigo Dois olhos olhar por fora Porque é sempre a hora de abrir o postigo Na noite que sonharam Mágico já lhe chamaram Pode o dia começar A descer pelo ordeiro Com um cheirinho de romã Que o pirilão vai piscar Quer dizer que é o primeiro A adormecer de manhã Lá, 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 lá Pirilão, Mágico 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 Pirilão, Mágico